Salve rapaziada, Geração Gamer de volta, mais um vídeo pro canal e hoje jogando em 2023 o pior PES da história, o PES 2014. E não vai ser só isso mano, já olhando direto nesse menu inicial, a gente vai iniciar um rumo ao estrelato. Fazer o nosso jogador aí e ver se o jogo era bom pelo menos nesses modos mais famosos do PES ou se realmente ele era pior em tudo. Para criar o nosso moleque vai ser brasileiro, ele vai ter o meu nome Neomar. Agora dá uma conferida mano, nos detalhes pra fazer o cara, era simplesmente bem mais detalhado que no eFootball que ainda nem lançou né, na verdade no PES 2021 que foi o último que tinha rumo ao estrelato. De tantas variações aí de chuteiras cara, algumas a maioria eram genéricas aí criadas pela Konami, mas a gente vai com essa aqui ó, da Nike mano, era linda demais. Já ajeitando aí também a movimentação de dribles, cobranças de falta, batida do pênalti vai ser como mano? Vai ser aquela colocadinha. E pra fechar o nosso pé é o meu mesmo mano, canhotinho. Moleque joga na ponta e também de lateral esquerdo. Mas o nosso personagem aqui vai ser só um armador criativo pela esquerda. E o nosso overall que saiu mano, 70, não tá nada ruim, a gente tem um ponto positivo ali no drible em velocidade que é 81 e na velocidade e agilidade que estão lá em 84. Ele tem vários outros quesitos e como todos os PES mano, começamos com 17 anos. Maneiro que tinha a Liga do Brasil, então vamos ver qual será o time brasileiro que o moleque vai começar. Agosto de 2013, ele assinou com o Criciúma. Olha o futebol de Santa Catarina, revelando talvez um dos melhores jogadores de 2014. Grande notícia que a gente foi escalado aí contra o Espio Norte mano, que time é esse? E olha lá, estamos com a camisa número 30 e esse era o time do Criciúma. Só que pulamos né, isso aí é partida treino, vamos direto pro campeonato brasileiro. O nosso salário atualmente, meu Deus, 672 mil por ano na primeira temporada, tá excelente. Coisas que deveriam voltar aí nas novas versões de Rumo ao Estrelato. Os meus dados do jogador. Dá pra gente acompanhar o nosso treinamento como existe até hoje, mas dá pra ver todo o histórico de uma maneira bem mais simples e direta. Inclusive a duração do nosso contrato, que no caso são de dois anos. E isso você não consegue ver nas novas, principalmente aí no PES 2021. É a cutscene de entrada dos jogadores. O ponto que eu sempre falo quando eu jogo o PES 2014 é a questão gráfica mano. Esse jogo aí tem simplesmente nove anos porque foi lançado em 2013. Na verdade vai fazer dez agora esse ano e simplesmente tem gráficos absurdos pra época. Felizmente a Konami errou em outros pontos principais, como era a jogabilidade e tantas outras coisas que deveriam ter no game e acabaram não tendo. E foi aí no PES 2014 que começaram a ter torcedores em 3D, né? Antigamente eram mais papelões, só os caras lá em 2D, muito bizarro. E teve até nas versões bem anteriores, mas a Konami tinha cortado, provavelmente pra não deixar o jogo tão pesado. Homem de câmera, jogador, tá aí o nosso moleque. Mano, isso aqui é PES 2014, velho. O gráfico era incrível. Não é só de críticas que o jogo deve viver. E a gente tem que falar os pontos bons dele. E ó, a movimentação aqui também tá maneira. A gente já pediu essa bola, recebeu! O gol mais rápido da história de um jogador rastreando no time principal. Olha a comemoração, mano! É maneiro demais, cara! Eu não só dou críticas aí ao PES 2014. Esse jogo, mano, tinha potencial. Tinha. Depois que você vê o Futebol 2022, o Futebol 2023, cara, você dá saudade do PES 2014. Vamos recebendo, tentando giro. Marcação do Peixe, vai ali, o moleque é envolvente. Já dominou, saiu de novo. Ninguém toma a bola dele. Vamos tá num canto, posição passando... Ah, lateral passando, mano. Recuperou, recuperou, mas foi na farta. E vamos, vamos, mano. Na velocidade. Vem correndo ali o garoto, são dois na marcação. Um deles era o Durval, perdeu. Vai, Bruno Pires, vamos limpar o goleiro! Ah, velho! Os dois zagueiros bateram cabeça. A gente retomou a posse de bola. Mas eu quis fazer um golaço, né? Às vezes é melhor fazer o básico. O goleiro tirou, sobra a nossa. Bora, Criciúma. O moleque já pediu, ó. E esse vermelho aparecendo ali embaixo do azul do nosso nome é porque a gente já tá cansado. A fadiga já tá acumulando, mano. Daqui a pouco, se a gente continuar nessa corrida, vamos ser substituídos, mesmo com uma boa nota. É um ponto positivo que o jogo também tinha, né? Nos últimos rumo ao estralatos, você pode estar morrendo. Se você tiver feito um gol ali ou estiver bem no time, eles não te tiram de jeito nenhum. O moleque já pede essa bola. Vamos encostar aqui com o lateral. Nossa, ele fez um corta-luz bizarro. Vamos ajudar o sistema de defesa aqui, depois dessa lambança. Boa, moleque. Já domina, sai pro jogo. Bora, Criciúma. Vamos ver se a gente vai ter energia pra chegar lá na frente. Um, dois. Mete o calcanha, véi. Mandou pro meio, campista. Bola aberta ali na ponta direita. A gente vai passar por lá também. Dominou, chegou. Vamos pra dentro. Chama. O drible ainda não tá muito bom, mas a gente sabe fazer. Pedalou bonito. Olha o golaço, molecada. É que o nosso chute ainda não tá bom, né? A gente chuta bem fraco. Tá acabando o jogo. Tá 1x0 o gol do garoto Nel. Vamos lá, mano. Ajuda a defesa. Vem no carrinho. Se atira ali na frente. Faz o que dá pra fazer. Um outro ponto positivo que a gente tá jogando o PES 2014 com a última atualização oficial da Konami. Ou seja, a última vez que eles tentaram regular o jogo e realmente melhorou bastante. Porque a jogabilidade tá bem fluida. Os comandos respondem rapidamente. E mesmo com todas as críticas que esse jogo sofreu, né? Durante anos e até hoje. Mano, o meu estrelato aqui não é chato. Muito pelo contrário. É divertido demais. Aí, às vezes, o que pega é o menu extra campo. O extra campo em si do jogo. Que não tem muitas coisas, né? Pra você fazer. É meio um padrão. Só jogue, jogue, jogue. E jogue mais. Olha, apesar do nosso gol, era muito difícil ser titular. Cravar aí sua vaga com o melhor do time e tal. Tanto é que contra a ponte, a gente tá fora até do banco de reservas, mano. Olha onde estamos. Criciúma, tá demais, hein? Batemos a macaca e estamos com seis pontos na liderança do brasileiro. As quatro primeiras vagas ali, ó. Que davam acesso pra Libertadores, que era licenciada no jogo. Um detalhe que o Flamengo, mano, um dos poderosos hoje em dia, era muito ruim em 2014. Tanto é que é o Lanterna com zero pontos. Se liga como era o anúncio aí de convocação dos jogadores. No nosso caso, a gente não foi convocado e só apareceu uma mensagem mesmo. Se liga na seleção daquela época, mano. Os caras que daqui um tempinho iriam tomar 7x1 da Alemanha. E aí sim, mano, os titulares absolutos aí no terceiro jogo. Estamos aí encarando o time do Internacional. E eu não sei, mano, eu acho que tinha o Beira Rio licenciado. Mas ali tá o estádio genérico. Olha as cutscenes, mano. A movimentação e tal era a Fox Engine, né? O motor gráfico aí do PES 2014. Maneiro, gostava demais disso, cara. O torcedor se pendurava ali na grade. Começava a gritar, tirava a camisa. Era uma coisa bem insana aí da movimentação das torcidas. Sistema do Cristiúma, mano. Bota a gente voltar até pra grande área em cobrança de escanteio, né? Moleque movimenta o jogo inteiro. Talvez foi por isso que a gente nem no banco tava aí no segundo jogo. Ele não tinha condições físicas, né? Fizemos o corta-luz ali deixando pro latera. Mas ele tava aí... Ele deixou sair, né, na verdade. Olha aí o técnico também, mano. Fora do campo. Era maneiro. Ficava travadão, não fazia nada. Mas tinha ali, né? Ficava maneiro. Olha lá, mostrando pra vocês, ó. O treinador ali no fundo. Tá ali o treinador e lá de branco mais atrás ainda o médico do nosso time. E tanto é assim do nosso quanto do adversário, ó. Médico lá no fundo, o treinador também. Tinha até um cachorro ali olhando a torcida, mano. Tinha mais pessoas aqui. Tinha um banco de reserva e tal. Coisa que alguns jogos aí do PES não traziam, né? O banco era simplesmente morto. Não tinha ninguém. Ó, o Inter chegou. Bati daça no camisa 9 ali, mano. Pegou na veia. Olha o goleiro trabalhando. Me parece que era o Leandro Damião que bateu essa. E o nosso goleiro espalmou. Mas, Criciúma, vamos disparar, hein? Pede essa na frente. É só lançar, bebê. Tô passado. Demorou, né? Esperou a gente ficar na banheira, mano. Só encosta. Vamos lá, vamos lá. Tranquilo. Domine toca. Isso. Bota o Inter na roda. Vai, mano. Bola lançada pro moleque. Ligou o modo turbo. Bateu, guardou, bebê. Tá lá dentro. É gol do N30. O novo craque do futebol brasileiro. Olha aí. A gente fez, inclusive, né? A segunda comemoração que a gente tinha escolhido. Lembrando que são 101, 100, mais ou menos. E dava pra trocar, é claro. Assim como os novos PES e futebol. Quando lançar, eu acho que também vai dar, né? Aí, ó. Se liga o jeito que ele domina, mano. O jogo tinha muito potencial. Sinceramente, mano. Sinceramente. Não sei o que a Konami fez pra fazer do PES 2014 o pior de todos. Mas, Criciúma, botou pra correr. E vamos. E vamos no fight. Vem pro fight, vem pro fight. Faz uma graça. Eu tentei o chapéuzinho. Limpamos bonito. Voltou pra ele. Bateu com a perna ruim, que é a direita, velho. Mas a gente fez a jogada. Olha, fomos substituídos, mano. Acabei cortando ali a cutscene. Mas a gente vai pro banco. E o Diego Carvalho entrou aí no nosso lugar. É isso aí, né, mano? Vencemos mais uma. Fizemos dois gols em dois jogos. O Criciúma tem três, né? Um, a gente ficou de fora. E o time tá lá na liderança. Maneiro demais. 70 de over. A gente ainda não evoluiu. Temos uma pontuação média de 7,5. Mas tem muito talento pela frente. Muito futuro esse moleque. E eu, sinceramente, mano, tenho até vontade de fazer um rumo a estralato aqui no pior de todos. Mas, é claro, com o PES, né? Com os jogadores atuais, tudo atualizadinho direito. E não os jogadores de 2014. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Vamos ficando por aqui. E até a próxima. Deixa o like se curtiu. E comente se você curtiu o PES 2014. Ou se você odiou ele quando você jogou. Ou se você ainda nem jogou. Tamo junto.